Boa noite, amigos! Aqui vos falo o Matheus Chibúcio, do canal Cicletum. Para um vídeo hoje mais leve, tem uma coisa que muita gente vem me pedir, não sei porquê. Acho que é a pergunta que mais fazem aqui nesse canal, que eu não respondi ainda. Agora, Matheus, quais são os conselhos que você tem para dar sobre relacionamentos? Presumo que esses relacionamentos entre homem e mulher, que aí é uma confusão desgraçada. Eu não sei porquê que o povo vem me perguntar sobre isso aqui, não entendo. Agora, vamos lá, eu sei, já que o povo está pedindo os conselhos, eu tenho um conselho para dar. Eu tenho um conselho para dar, certo? O brasileiro é um povo que, ao escolher relacionamentos, opera por uns critérios assim... Eu falo relacionamentos com pessoas do sexo... Eu falo relacionamentos que têm algum tipo de componente afetivo sexual. Geralmente, as pessoas têm, no Brasil, escolhem esses relacionamentos com base em critérios que são muito difíceis de entender, até para as outras pessoas. Acho que eu posso até escrever um livro só sobre as histórias bizarras que eu já vi nesse aspecto, certo? Quando é essa primeira coisa, mas é o brasileiro é assim. Segundo, também a forma como os relacionamentos se iniciam no Brasil é uma coisa muito estranha, que não tem... Que é feita por uma via, muitas vezes, não discursiva. É uma coisa que eu, pessoalmente, não entendo muito bem. Não sou só eu que não entendo. Isso é uma coisa que os estrangeiros que vêm para cá também acham extremamente bizarro. É que os relacionamentos afetivos sexuais no Brasil, eles se formam de uma maneira não discursiva, com base em um conjunto de subtextos e regras de etiqueta que são extremamente contraintuitivas e que, na verdade, ninguém sabe muito bem como elas são, certo? E essas duas coisas atrapalham muito as pessoas e as impedem de fazer uma coisa que eu acho que é em qualquer relacionamento, de qualquer tipo, mas principalmente se você, a pessoa, quer se casar, né? Principalmente se a pessoa que você deve se casar, é o que se deve fazer, certo? Todas as vezes que eu vi alguém fazer isso, eu nunca vi o casamento dar errado, certo? Nunca vi um casamento em que se faz isso dar errado. Eu sei que tem, mas isso diminui muito a chance de você ter um casamento infeliz, certo? É o seguinte, Ao você se relacionar com a pessoa, com o fim de casamento, tem muito católico que não está caindo nesse erro, né? Que está caindo nesse erro, na verdade, que não está fazendo isso aí. Primeira coisa que você vai fazer Investigue o passado dessa pessoa O máximo que você puder Porque se você não investigar, você não sabe Quais são os hábitos problemáticos que essa pessoa tem Quais são as mentiras que essa pessoa está te contando Quais problemas ela pode viajar Que ela vai gerar no futuro Quais companhias ela se envolveu Se ela é uma pessoa confiável, se não é A maioria das pessoas vai fazer esse background check Inclusive para algum empregado que se vai empregar Então, por que a pessoa não quer fazer para a pessoa que vai se casar? Já vi em um número de casamentos que não deram certo Porque a pessoa deixou de pesquisar A coisa mais importante Que é o passado da pessoa com quem vai se envolver Que muitas vezes é um passado Muito grotesco Depois de alguma recorrência vem à tona E a pessoa não sabe A pessoa é prejudicada de alguma maneira Porque tem Atenção 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 Tem muitas pessoas Aí Que criam personagens Para se casar Pessoas que fazem Pessoas que vão adotar um histrionismo Extremo Já vi isso dezenas de vezes Um histrionismo Ou uma psicopatia Eu já vi isso dezenas de vezes na minha vida Já conheci um homem Inclusive Que ele Chegou em uma cidade Ele se casou Com a filha de um prefeito Um prefeito local E ele dizia Que a família tinha 50 mil cabeças de gato Quando foram ver Era tudo mentira Tudo mentira Esses Padientes Psicopáticos Acontecem no mundo inteiro De pessoas que inventam Aquele O Paul Demand Aquele Desconstrucionista Descobriram que ele Era casado Várias vezes Com várias identidades Diferentes Ele criou todo o personagem Para ele se casar E quando ele abandonava a mulher Inclusive Fingia que nenhum casamento tinha acontecido Fraudava documentos Etc Descobriram que A vida toda do sujeito Era uma farsa Até nazista Ele tinha sido Tem pessoas que fazem isso aí E tomem cuidado Em acharem também Que Os vícios Da outra pessoa Não vão voltar Quando eu falo vício aqui Eu falo de qualquer pecado Por exemplo Eu conheço um sujeito Que ele escondeu Da própria noiva Que ele era viciado Em pornografia E masturbação Quando ela descobriu Era um negócio Realmente Grotesco Aí eu não sei Como é que acabou O sujeito era viciado mesmo Porque Tem Isso aí é um pecado Mas tem uns casos Que são muito bizarros Por exemplo Eu tenho casos bizarros Dos dois tipos Eu conheço gente Que Fazia isso aí várias Cinco vezes por dia Seis vezes por dia Tem um outro sujeito Que eu E tem também o contrário Eu já soube do caso De uma mulher Que ela inventou Ela inventou Que o marido O marido dela Via pornografia Tinha um vício Moral Mas não era Não chegava a ser Um vício No sentido aditivo Ela conheceu Outro homem E Usou em sair Com uma Desculpa Para se separar Do marido E se casar Com outro Que É que inclusive A filha desse casal Aconteceu Uma coisa muito grotesca Eu prefiro Nem dizer O que aconteceu Com a filha desse casal Depois Um episódio Muito triste E quando você For investigar Fale Com a pessoa Para que não haja Segredos Porque se houver Segredos É tarde Pode haver Aí O processo De nulidade Matrimonial Etc Mas Que muitos Católicos Tem muita gente No catolicismo Brasileiro Que quer Esconder Das pessoas Que isso existe Com medo Que elas se separem Etc Também acho Isso aí Uma situação Muito grotesca Ainda mais Para quem conhece A maneira Como são feitos Os matrimônios No Brasil Por exemplo Só os pactos Pré-nupciais Que o povo faz Eu acho que já podem Anular a maioria Dos casamentos Segundo o direito Canônico Diga-se de passagem Se no pacto Pré-nupcial Tiver a palavra Divórcio Já é causa De nulidade Matrimonial Segundo o direito Canônico Então Esse é o conselho Que o povo Mais me pede E esse é o conselho Que eu tenho Que adar aqui Esse é o conselho Que eu tenho A dar aqui Então é fundamentalmente Isso Um forte abraço A todos Certo E até logo Se você gostou desse vídeo Se inscreva no canal Dê o like Comente o vídeo Compartilhe as redes sociais E reves por mim Pois um forte abraço A todos E até logo